Fala galera, beleza? Mais um vídeo. Hoje galera, nesse vídeo eu vou fazer um vídeo super daora Esse aqui é o quadro do é bom ou não, hashtag 2. Isso mesmo galera, esse é o bom ou não Esse quadro aqui do canal, hashtag 2, entendeu? Que eu tive o hashtag onde esconde o barulho, quem não assistiu, assiste aí, tá muito legal E hoje eu vou fazer o hashtag 2, que é bom ou não, né? Dos programas de televisão que a gente fala aqui, né? Sempre na minha opinião, entendeu? Na minha opinião, se eu acho que isso é bom ou ruim, né? Se na minha opinião, falando assim, é do programa e tal, como é e tal, originado, o que acontece no programa E na minha opinião, eu falo se é bom ou não, se é bom ou não é pra mim Ou não, né? Também na minha opinião E hoje vai ser sobre o incrível programa, né? Criado assim, inicialmente como episódio piloto lá pra dezembro de 2005 E hoje finalmente, né? Criando assim, e a Globo, né? Própria criando a sede, né? Em 2007, lá em 7 de agosto de 2007 Até 22 de dezembro de 2009, entendeu? Então, o incrível e magnífico Toma lá da cá Tínhamos lá no elenco, né? A Denise Davis comigo, eu falo a Bela E os diversos outros, como o Diego Virela e a Melissa Ort E também a mais, né? A personagem que a gente acha que mais gostavam, né? Que tinha lá, era a Alex Salles e a Estela Miranda Entre diversos outros personagens, entendeu? Do programa Era um programa que era muito bom Era muito incrível, sabe? Que a história do programa era Provavelmente assim Era um condomínio, entendeu? Com, assim, com dois casais, né? Que era de Mário Jorge, entendeu? Com Celinha E Arnaldo com Rita Que no passado, né? Celinha era casada com Arnaldo E era uma confusão em tanta, né? E o Mário Jorge era casado com a Rita Aí depois se divorciaram, né? Se separaram E a Celinha depois foi casada com o Mário Jorge E Arnaldo casado com Rita E no tempo, né? Que Mário Jorge era casado com Rita Tiveram dois filhos Que foi o Tatalo E a Isadora Aí separaram, né? Beleza Aí, né? O Arnaldo, né? Com a Celinha Tiveram um filho, né? Que foi o... 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 O Adonis Porque o Adonis Demolou aqui, entendeu? Pra... Na ponta da língua Mas saiu Graças a Deus O Teve, tivemos o Adonis E, né? A Celinha também, né? Tinha, né? A sua mãe, né? Que era a Copélia Entendeu? Que é a vó, né? Do Adonis Só que ela detesta, né? Que eu chame ela assim de vó E que se você chamar Você, você, mano Você se ferrou Vai ser se fuder Vai ser, ó Já era pra você E depois, né? Depois de um tempo Eles foram mandando um condomínio, né? Entendeu? Mas já disse a Aninha, né? Com... Com... Com Adonis, né? No condomínio E ao lado, né? Tivemos, né? Nesse condomínio aqui Vocês estão vendo, né? Desses dois apartamentos E ao lado O Arnaldo com a Rita Entendeu? Com o Tatal e Isadora Morando lá Tivemos também, né? Uma empregada, né? Que era a Bozena Empregada, né? Que alguma... Que alguns dias ficavam Na casa de Mário Jorge E outros dias Na casa de Rita Entendeu? E também, né? Quando começou lá, né? Pro primeiro episódio, né? Do... Do Toma da Caina Lá em 2007 É... A Copa, né? Chegou lá, né? Porque... Ela tinha, né? Assim... Tinha tocado... É... Tinha tocado fogo Lá, né? Do... No apartamento... No apartamento lá Já morava, né? No condomínio Já morava E ela foi, né? Morar, né? Com... Com... Com o Serinha, né? E com... O genho dela Não, né? O genho dela Foi morar lá Entendeu? E sem fazer a dupla, né? Com Isadone Entendeu? Com as loucuras dela Pra ter... Aqueles trabalhos, né? Aquele porco fumado Vocês se lembram Com aquele porco fumado Que é... Aquela comunidade lá E também, né? Aquelas loucuras Sabe que a gente chamava Ela de... A Copa de Vó E ela falava Aqueles negócios De ficar no... Aí, mano Meu Deus do céu Ela era muito doido O Tatar Com as loucuras, entendeu? E o pai dele Mano, o Jorge Não era assim, né? Sem falar assim Mal o caráter, né? Com o Isadone Era muito bom Garota mal o caráter Incrível um bom ano que tinha Tínhamos também A Dona Álvar A Dona Álvar Entendeu? Que tinha aquela voz Aquela voz Tondosa Entendeu? Que ela era muito doida Eu não entendia nada Essa voz dela Mano, não chega nem os pés De eu assim Fazer a voz Identificada A Dona Álvar Entendeu? Que nessas duas personagens Com a pele do Dona Álvar No episódio piloto Não estava Quando chegou, né? O seriado, né? Assim Assim Oficialmente, né? Pra televisão Lá em 2007 Elas chegaram, né? E lá em 2008 Tivemos outro personagem Que era o seu ladir Que era o maior De Dona Álvar E também a Dona Daisy Que era pra ter Que era pra ter feito Uma participação especial Só que como o público Gostou muito Amou a participação Dona Daisy No episódio falando grosso Ela reapareceu Entendeu? No programa E ficou lá até 2009 Em 2009, né? O seu ladir teve que sair Porque ele tinha que voltar Ao teatro, né? Porque era interpretado Pelo Ítalo Rossi Que era, né? Que fazia vários Passos no teatro Ele era no monumento Do teatro E ele participou também Do último episódio De Toma Lá da Cá Que provavelmente Eu gosto muito Deu que no episódio Ele não aparece Ele só faz a voz Como se estivesse De algum lugar Assim, sabe? Como se estivesse De uma nave espacial Tá ligado? Que eles vão lá Pra um novo lugar Aí ele só tá na voz Ele só tá ali no estúdio Falando no microfone Sem estar gravado É só a voz dele Naquele último episódio E temos também A Doutora Percic Que seu problema Apareceu na terceira temporada Em 2009 Que é a Que é uma terapeuta Lá, sabe? Do Adonis Que é meio estranha, sabe? E tem uma vozinha Bem calma Entendeu? Tem uma vozinha Bem calma Que é membro a dela Deputado, né? Por Miguel Magno, né? E tem diversos personagens A Selinha Sabe? Como tinha Sempre as suas doideiras Ela sempre Tinha aqueles ataques, né? Gritava e E falava Que negócio Doido O negócio Doido Tá, mano Tinha esse negócio Eles adotam Com essas coisas aí A Dona Álvia Com suas loucuras, né? Que ninguém gostava Porque tava na casa dela A Dona Deise, entendeu? Que era um sapatão Quando vinha uma mulher Chamava todo mundo lá De morena De brancona Com a bozena Meu Deus do céu E a Dona Álvia É todo, né? Com seus conhecimentos Com suas Assim querendo crescer E começar a estudar E fazer aquelas coisas A Rita, entendeu? Com suas invejas Entendeu? Ela era muito invejosa Ela, mano Nossa Criava todo problema Uma pena Que pra mim, velho Pra mim A Rita Meu irmão A Rita pra mim Com seus problemas Eu ficava tão indignado, cara E Arnaldo também, né? Que era um dentista, né? Que a partir de 2009, né? Teve seus equipamentos E suas coisas, né? Que começou A rapazer na casa dele E a Rita ficava brava, entendeu? Porque tinha um barulho E parece que E me espancar os pacientes dele Ela era muito louco Do programa Teve três temporadas, entendeu? E, cara Pra mim Agora a pergunta Que eu quero calar Expliquei muito, né? Do Tomalá da K E agora a pergunta Que eu quero calar Tomalá da K É bom mesmo ou não? Na minha opinião É bom ou não? E a resposta é sim Pra mim o programa É muito bom Teve muito tempo Que eu assisti o programa Eu amava assistir Eu gostava de assistir Demais o programa Eu, velho Eu assistia tanto Assim, assim De noite Assim, eu amava assistir Eu dava muita risada Nossa, ela era muito da hora Entendeu? Aqueles bodons Aquelas coisas Mara Mara Aquelas coisas, sabe? Também tinha a princesa Grace Que era aquela mulher lá do Do Adonis, sabe? Aquela menina do Adonis Aquela como se fosse uma cachorrinha Era maluco, cara Ou do Tatalo, né? Aquela lá que Esqueci o nome dela Que sempre andava consigo E teve aqueles filhos lá Todos peludos Sabe? Como se fosse Homo sapiens, sabe? Aqueles É É um negócio desse, né? Que eram os É Primatas Entendeu? E eram muitas maluquias Tendo do programa E assim Humor, assim Incrível Ele ainda é considerado Um programa monístico Mas é um síntico Entendeu? E era muito da hora A gente tinha também Uma plateia gigantesca Que assistia Entendeu? E em poucos episódios Que mostravam, né? A plateia Entendeu? Assim As pessoas davam Muita risada Entendeu? Mostravam as pessoas Só que não mostrava muito Só em poucos episódios Que mostravam Entendeu? Era muito da hora Também tivemos, né? As histórias da Bozena Bozena fazia muita história Lá em Pátrio Branco Até com o Mano Jorge Ficava, né? Ela daquele jeito com ela A Rita também Quando a Rita fazia Nossa Eu ficava tão triste Entendeu? E o programa foi assim E foi pra mim Foi muito da hora Entendeu? Com essas coisas todas Era assim Muito incrível Entendeu? Muito da hora Eu gostava muito E pra finalizar, né? A dona vai fazer Aquele negócio Que, sei lá Vamos ligar com vocês Hahahaha Vamos ligar com vocês Hahahaha Vamos ligar com vocês Tchau E coloca a mão assim Embaixo Tchau Entendeu? Que ela tinha lá Que é que negócio Saber Morrer Entendeu? Mas eu morri E você Em vez de falar Que morreu Você coloca a mão Aqui embaixo E faz uma Decapitação Entendeu? E assim É muito da hora Até minha risada É estranha Pior que a dela Então Galera é isso Esse foi o vídeo Até o próximo Entendeu? Até o próximo Não é bom ou não É isso aí Tchau